Olá, vocês sempre por aqui, eu sou o Lua e cara, 80% dos comentários do vídeo anterior foi sobre profissões, então eu tô trazendo um vídeo pra vocês iniciantes completo pra PC e celular do Terris Land de profissões, bora pro vídeo. Bom pessoal, então antes de mais nada eu peço que se você não for inscrito não esqueça de se inscrever no canal, deixa nos comentários o que você achou do vídeo e qual o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal, seja de Terris Land ou de outras coisas, o importante é a gente trocar ideia aí, tentar solucionar o máximo das dúvidas aí do pessoal, tá? Então eu já havia feito um vídeo de profissões no final do ano passado, mas mudaram algumas coisas aqui nas profissões, então nós iremos refazer, pois se nós pegarmos o último vídeo aí, cara, 80% ou mais é comentário pedindo um vídeo de profissões, então vamos lá, tá? Eu tô com outro boneco aqui, eu tô com o Roludo hoje, que é o Maguinho, pra poder servir de cobaia pra gente, pra eu mostrar pra vocês algumas coisas sobre profissões aqui, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês é quando vocês forem escolher a profissão, cara, vai aparecer a porcentagem de cada uma das profissões, então escolha, tente escolher uma menos popular, por quê? Quanto mais demanda no mercado, mais vai abaixando o preço aí, porque tem mais pessoas, né, fazendo aquela profissão, inclusive dando um exemplo aqui pra vocês, eu já peguei a profissão de Blacksmith aqui com o Mago e eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Quando for querer mudar a minha classe pra Alquimista, a primeira coisa muito importante que vocês devem saber é que você vai ter um cooldown aí de trocar de profissões, tá? E esse cooldown vai aumentando, tá, pessoal? O primeiro cooldown é apenas uma hora, às vezes você quer fazer algum item da sua profissão que você não tem e também não tem gold pra comprar, você pode trocar de profissão sim, mas depois vai ficar com um cooldown muito maior. Por exemplo, vou clicar aqui pra mostrar pra vocês, ó, uma hora depois ficará em tempo de recarga após a troca, tá, então a gente vai tirar a forja e colocar a Alquimia e essa mensagem aparece na Alquimia por quê? Porque é uma profissão muito requisitada, então a classe vida é atualmente uma escolha popular. A concorrência no mercado é acirrada e isso pode afetar a venda dos seus produtos. Vamos confirmar a seleção? Confirmei, tá? Então agora eu sou Alquimista, eu troquei aí minha seleção e eu posso utilizar aqui toda a parte de Alquimia, seja pra farm de recursos como elemento dissolvente, né, até criação aí de itens, tá, pessoal? Então, o mapa muda, a interação do mapa muda, onde você vai farmar, ó, aparece uma folhinha ao invés, por exemplo, do carrinho de ferreiro, tá? E agora, atualmente, nós temos apenas quatro profissões no jogo, que é o Alquimista, o ferreiro, o alfaiate e o joalheiro. Nossa, Olu, mas e o artesão? Cadê o artesão daquele vídeo anterior que você fez? O artesão não existe mais, tá, pessoal? Eles distinguiram aqui o artesão, antigamente ele fazia montarias, ele fazia baú, ele fazia várias coisas muito legais, eu não sei porque eles fizeram isso, mas eles pegaram toda a parte do artesão e colocaram como recompensas, inclusive o artesão fazia até isca, né, você conseguia colocar pra vender isca com o artesão e conseguia fazer uma graninha muito boa, sem precisar ser Alquimista, porque todo mundo quer ser Alquimista, até porque vende muito as poções, né, de buff e tal, principalmente quando abre a arena nível 40, e agora você consegue comprar a isca aqui, ó, na loja normal do jogo, por prata mesmo, tá? Não sei porque rolou isso, era muito legal, era uma das profissões que eu mais gostava do jogo, e eles cancelaram ela, o boneco tá aqui parado, e a gente não tem muito feitio com ele. Então, pessoal, agora que vocês sabem que tem apenas 4 profissões, que quando você for escolher vai aparecer a porcentagem pra você de quantidade de pessoas que estão fazendo sua profissão, tem oferta e demanda dentro do jogo, né, porque todo o comércio gira em torno dos itens dos players, então você vai precisar ficar de olho no comércio, você já sabe sobre a troca e penalidade das profissões, então você tem que tomar cuidado do negócio de ficar trocando de profissão toda hora, tá? É melhor você fazer a venda do seu produto e colocar no Marte aí, ganhar o goldzinho e comprar da outra profissão do que ficar trocando, tá? Até porque é bom pra você aumentar a sua especialização dentro da profissão. O que é especialização? É outra parte aqui, pessoal. Dentro da sua profissão, nós temos 3 especializações, mestre da coleta, mestre do processamento e mestre da cria. Agora eu vou lá pro meu guerreiro pra mostrar pra vocês o efeito disso aqui na prática. Bom, pessoal, então nós já estamos aqui no guerreiro, por que que eu vim pra cá? Pra mostrar pra vocês a especialização e como funciona, tá? Então aqui você vai aumentar a destreza elementar, o mestre artesão elementar, tá? A tenacidade elementar, o vigor elementar, você vai ganhar a recuperação de vigor aí, né? Quando você pega o vigor elementar aqui. E aí você vai aumentando pra intermediário, avançado. Eu estou fazendo a especialização de mestre da cria, por quê? Porque quando eu faço mestre de cria, cara, eu consigo craftar itens melhores, né? Ele vem com itens melhores. E o artesão aqui, o ferreiro, no caso, ele cria equipamentos mesmo, né? Então eu colocando os equipamentos à venda, cara, fica um negócio muito legal. Lembrando que o crafting que você faz é da sua profissão, tá? E isso influencia na venda também. Eu, por exemplo, como não existem muitos guerreiros nos servidores, geralmente, eu demoro mais pra vender, porque o meu item aparece como itens de guerreiro. Eu não sei porque eles fizeram isso também, mas eu não gostei muito dessa parte. Sempre foi desse jeito, na verdade. Mas eu acharia legal se eu pudesse escolher pra que eu faço os meus itens, né? Então seria muito interessante. Lembrando que o jogo já mudou diversas vezes, tá? Então nada impede deles otimizarem mais ainda essa parte de profissão, porque já melhorou muito, era muito piorzinho no começo, tá? Hoje a profissão já é mais interessante, mais divertida, sim, pra poder tá fazendo aí. Outra de cor importantíssima aqui pra vocês, a gente vai falar sobre ferramentas de coleta e vigor, tá? Que andam juntas aí agora, principalmente com as mudanças, tá bom, pessoal? Anteriormente nós precisávamos dos itens de coleta aqui pra poder fazer a coleta da profissão, tá? Agora a gente não precisa mais. Porém, tem um probleminha aqui, né? Você tá com 311 aqui de vigor e a gente vai pegar aqui o crafting, tá? Sem a ferramenta. Caiu pra 307, tá bom? Então são quatro aí de vigor que a gente perde. Se você usar a ferramenta, ó... Vamos lá, vou colocar aqui 307, né? Olha lá. Vou usar a ferramenta. E agora a gente tá com 305. Então você economiza aí a metade de vigor usando a ferramenta, além de conseguir pegar itens melhores. Então é muito importante vocês usarem ferramentas aí pra ter um aproveitamento melhor de suas profissões. Lógico, se você não tiver a ferramenta na hora, tudo bem. Mas é importante ter ferramenta, tá, pessoal? Como que eu consigo ferramenta, Lu? Tudo no jogo, pessoal, vocês conseguem vir aqui, ó, no item e vir em fonte, tá? Então você pode estar comprando no centro de comércio. Você pode forjar a sua própria caixa de ferramentas, tá? O ferreiro, e eu acho que cada uma pode forjar a sua caixa de ferramentas. Você pode também pegar no manual da loja 10 do destino, né? Que é a loja do jogo, aonde você pega com fichas do destino que você consegue completando missões, tá bom? Então aqui eu já peguei as minhas, eu já consegui pegar aqui todas. Aqui você consegue comprar medalha rara. E aqui você consegue comprar poções de vigor também. Poção de vigor, pessoal, é pra vocês aumentarem o vigor de vocês aqui e conseguir formar mais tempo. Lembrando que pra criar e coletar você gasta um certo vigor aí sempre, tá? E você recupera vigor a cada 15 minutos ou você recupera vigor com peixe de vigor pescando. Eu não vou trazer pescaria nesse vídeo porque pescaria não é profissão e cabe um vídeo dedicado pra pescaria. Se vocês quiserem que eu traga o vídeo pra pescaria não esqueça de deixar nos comentários, tá? É igual o vídeo de profissões que vocês pediram bastante e eu trouxe. Então você consegue a poção de vigor fazendo missões você consegue poção de vigor comprando ali na lojinha com os pontos de missões, né? Você consegue melhorar o seu vigor com especialização e você consegue vigor pescando peixe de vigor, tá bom? E a última dica muito importante, eu acredito que seja a dica mais importante pra vocês, rapaziada é saber pesquisar e ser autodidata em relação aos itens, tá bom? Então vocês precisam saber, cara, como pesquisar os itens que vocês querem. Por exemplo, eu vim aqui em item funcional, os itens funcionais que eu faço. Antigamente era o artesão que fazia esses itens, agora não é mais. Então esse gatinho aqui, ó, ele me dá pontos de exploração lá em Tratalumes. O que é o ponto de exploração? Quando você chega a 10 de exploração, nível 10 de exploração do mapa você consegue voar com sua montaria voadora, tá? Então aqui tem a loja de reputação, inclusive, que você consegue trocar por algumas coisas de dentro de cada área, tá? Eu, por exemplo, tô upando a Cash Canyon, então eu consigo aumentar aí com o tempo, tá? Conforme eu vou upando a reputação de a Cash Canyon e eu tô upando o máximo lá pra poder trazer pra vocês liberar a montaria voadora antes do lançamento. Já tem vídeo aí, mas eu vou trazer um vídeo mais novo aí pra vocês verem, tá bom? Então, pessoal, eu não uso esse gatinho por enquanto porque esse gatinho, ele dá reputação pra cidade de Pratalumes, aqui, ó. Ele não dá reputação pra cidade de One Cash Canyon, ou seja, eu pego o gatinho e coloco pra vender no centro de comércio e aí eu compro o item que eu quero. E o que eu quero dizer pra vocês com isso? Olha que legal! O gatinho aqui, ó, fonte, beleza? Deixa eu vir aqui em fonte e aí você vai vir aqui em forja. Então você, como blacksmith, faz o gatinho. Poxa, mas eu preciso do Cristal da Vida na minha área. Quem será que faz? O alquimista. Então o Cristal da Vida também é Pratalumes, alquimista. Mas eu preciso de Uncast. Esse item aqui, quem será que faz esse item, cara? É o joalheiro, tá bom? Então se você tiver que trocar alguma vez a profissão pra algo que você precise, você sabe aqui as fontes de cada profissão, tá? Por exemplo, poção de ataque, fonte, centro de comércio e alquimista. Ou seja, alquimista que grafita a poção de ataque. Putz, eu preciso de uma bomba pra terminar a minha missão. Quem será que grafita a bomba? Você vai ver que é a forja, que no caso é o blacksmith. Então você tem que sempre ficar ligado e saber fazer a sua própria pesquisa aqui pra poder otimizar cada vez mais aí sua profissão, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cara, eu acho que eu solucionei todas as dúvidas relacionadas à profissão aqui no vídeo. Eu peço pra que vocês não esqueçam de comentar bastante, deixa bastante like. E lembrando que a gente tá fazendo ainda o recrutamento nas lives da guilda, tá? Então se você gosta de participar da comunidade, gostou do meu conteúdo, quer conhecer como é, como são as lives, Todas as minhas redes sociais ficam no comentário fixado, tanto o Instagram, quanto o Discord, quanto a roxinha, que são as lives, tá bom? Forte abraço pra vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo ou as próximas lives. Fui!